Vem que eu vou dar pra fora Tô preocupado que ele vai ter suporte lá no fundo Me ou pra caralho, eu vou viando Bora, bora Tô indo incontendo aqui Sim, bora, bora Dá tempo pra esse cara não, velho Outro que gostou em mim, tá? Tá aquele lado de fora Tá comigo, tá comigo Tá um bom do lado de fora Peguei o outro Aí a gente já deve tá matando, velho Aqui Buscar um de vocês aí, já Buscar o Caio Não, 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 vem pra mim não, os cara vai olhar você, velho Vai lá pro fundo, vai lá por trás, lá perto do Everest Fala Tem embele e cartão Renderizou o Dacia na garagem agora dos cara ali, velho Tá vindo, tá vindo Vamo de carro bichado, né? Passando nele Pra onde é que foi? Tô indo atrás, velho Oh meu Deus Parou no negócio Não, não, passou reto Passou reto E no ponte Boa Deu uma minhada bruta aí no carro Passou um da essa parte direita Corteu da essa? Oxe, era um só Tá saindo, tá saindo, tá saindo, tá saindo o Jeep Ah Cortei Outro aqui, outro aqui Outro aqui, outro aqui Outro aqui, outro aqui Tem outra, tem outra Deu na casa Ai Tá aqui Pulou Tô na caixa Tô safe, já tô Boa, boa Já riu Nossa Boa time É IG esse papo Pera, o gás vai começar a andar aqui na coisa Tem smoke lá Tem smoke na ponte? Sim, lá na tua ponte É, provavelmente é da IG, velho Cidaça do selo DWB9 É só nós não da IG Que esses caras vão querer ir embora Tão boa smoke, pô Uhum Vou rodar logo um kitzão full Tô nem aí Mano, se eles tiver moeda Dá pra um posto ali de trás E pegar... Cura mano Kit Nossa, é real rodar, velho Mais carro, viado Só tem tipo a smoke que já acabou E um carro explodido lá Beleza Escarra aí Adrian Agora é só andar Começou a andar agora o... Coisa Vou closear Tô indo já Tenho três kit Também tenho Também Eu sei se... Tenho quatro bandagens Tipo... E... Uhum Vem do cara a costa? Talvez Paz Eu passei aqui, meus amigos Bora É bom por bom, velho Tem carro vindo costa mesmo Tem carro vindo costa Oxe Esperar três segundos, Tom Viado, só vem mano O cara vai bater e vai doer, viado É a bandagem aqui Não é possível que o cara parou, viado Tô puxando de bug, velho Tá vindo, tá vindo, tá vindo Eu sei, eu desisto, ó Tá morto Tô indo, tô indo O cara... O cara de avião, viado Na verdade, achei que era vocês, né Então... Vi, vi, droppou ali na gira Close aqui, velho Bug de minha esquerda Bug de minha altura aqui, velho Peguei o portal Cuidado tem cara a costa, tá mano Ah, obrigado Batei aqui na casa Tem cara pra ler Tá Começa que tá passando negra aqui Tô vendo lá, tu parou lá Vai pra altura, vai pra altura Tem... Vou jogar aqui na direita Eu vou pegar mais pro direito aqui, velho Cara droppou ali em cima, gente Cuidado Marque o veículo Cuidado Cuidado Ali, ó Na árvore, do lado do bug Bora Vou passar, tô indo, tá um Viu o bug dele Não quei, não quei, não quei Vento, vento Vento, vento Vento comigo Quebrei o outro Bora, 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 bora Joga em mim Ah não, 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 não Miro É vocês Mano, cara a costa, tá? Eu vou olhar a costa aqui já Esmoca Trabalha esmoquem Tá Finalizou até não? Vento Vento Tem Tem, o Pagani O Pagani Então é o último da IG ali, então Na esquerda Beleza Último não né, pode ser dois Pode ser dois Ele veio do campode ali, do verde Beleza Tô dando uma olhada aqui, velho, pra ver se... Cadê aquele cara do avião, mano Tô passando aqui, ó Cuidado Vou furar esse boom aqui atrás, só pra... Lágua monstria... monstruoso Vou lutear aqui Ó Ó O Pagani Zega jogando aqui Oxi Vou botar pra direita aqui Tem cara no campode... Tem cara no campode debaixo, viu guys Do que um, tinha 3 da IG? Boa Não, não, não Não, não Não foi 3 da IG que nem matou? Dois Dois? Oxi Vê se não canto 3 Eu do que eu não abro aqui, viu Eu acho que o Davion jogou no campode aqui, Caio Tem um com o pé Eu vou dar uma marcada nele Guys, presta atenção, eu noquei um cara do campode e os caras devem ter que sair, velho Beleza Ah, tá O campode tá bem pra cá, Augusto Augusto, faz uma pressãozinha só, dá uma espotada aí Tá, tá Boa Tô no Harry Potter, viu Tá Tá Embaixo do Harry, viu Tem um Tem um smoke na minha frente aí Foi a smoke que eles fizeram pra healar o cara que o Arthur finalizou Beleza Tô cravado embaixo do Harry, tá gente? Tá Talvez é... Eu não sei se tem na casinha de baixo, na pequenininha Ele tá em baixo Ele tá em baixo Tá Não D-W tá full? Não é a D-W não, ele tá completando todo time Nossa, eu dei 2 hits Primeiro andar E o Adrian deu tiro também Me matou, viu Doze e três e aí na frente D-W não usou agora É bom... Vou olhar direito aí de novo É bom limpar esse cara ser um solo não, pô Você não matou o Couture, tio? Não, eu matei o Thresh, velho Tô cravado, dei bala dele pra carai Tá, eu vou fazer a HE aqui, pô Faz, faz, faz Ele tá atrás da... Tá O Caxi Ah, Thresh não tá com ele Saiu pra fora Eu vou enfisar a HE Saiu, Gusto Tá Faz a HE fora Entrou de novo O cara saindo a pé daquele campod aqui, Gusto Pode alguém impedir você Otário Me direita aqui, gente Dá pra limpar ele? Ou não Não sei Cc1 Tá atrás daquele aqui, ó Vi ele Só tô vendo ele Beleza Vou dar pra perder um já, no mínimo Não dá pra fazer pino Não dá pra gerador, gerador Acabou minha HE, cara Pera aí Pera aí Peguei um Boa DW aqui na esquina Peguei aqui, peguei, peguei Peguei aqui Peguei nós, girls É com a X3, Veto Com eles Tá, calma Vamos jogar junto Eu sei quando executa a solo Noquei um Boa, noquei uma esquerda Boa, tem um comigo, tem um comigo Noquei a esquerda Vamo trabalhar a esquerda Me desce aí, Arthur Eu tô um de vida, rapaziada Preciso rilar Rila Boa Só lá na esquerda agora Bora lá, der Fazer pressão Deve tá terminando de rilar, tá? Já tô indo também Não Ou não, né? Não, não Não Ah, tem que te ver Você nem me? Boa Boa Caraca, se tu se rilar E se rilar E vai pro YouTube E vai pro YouTube Safe kill E vai pro YouTube E vai pro YouTube Tchau